Olá pessoal, outra plantinha da nossa coleção aqui, Lendrobianosmo, no caso esse aqui é o tipo, vamos disponibilizar mudas para vender, uma planta que falece agora, finalzinho do inverno para primavera. Pessoal, planta plástico cultivo, pode ser cultivado em vaso, plástico, cerâmica, leque, madeira, tipo assim, usando madeira, extensão do campo, para ficar pendente, pessoal, é igual catreia, cultivamos aqui, bastante luz, irrigação, regra a mesma coisa, o único detalhe que eu falo para todo mundo, gente, é assim, se ele fica, no lugar que não pega muita luz, ele não cai a folha para dar a flor, ele pega muita luz, ele cai a folha e fica só as flores, mas sombra, ele não perde a folha muito e mais dá a flor, e posteriormente eu vou estar postando um aqui, inclusive, que é o outro das folhas, e vai estar florescendo, esse aqui, como ele está mais na sombra, ele não perdeu tanta folha, ela deu uma amarela, nada, assim, tudo, tal, perdeu algumas aqui, ó, mas, nada assim, muito diferente, e é natural também, alguns dentro do álbum, cair a folhagem, perder a folha vegetativa, né, para dar a flor, isso acontece, é natural. Pessoal, o cara tem um perfume bem, bem, sutil, pessoal, que espetáculo.